Olá, minha gente! Hoje é véspera de Natal, e aí vai ter atividades na igreja, depois vai ter Natal. E aí eu vou filmar, né, filho? E esse neném vai ser rei mago na igreja, será que vai ser mesmo? Não. Não? Já avisou, né? Fala assim, a esperança é só das pessoas lá que inventaram essa história. O White Christmas vai ser com neblina, e não com neve. Pronto. Deixei o menino ali na salinha, mas assim, ele não tá querendo colocar a roupa. Então vamos ver o que vai acontecer. Porque tá uma briga que o menino não quer colocar a roupa de jeito nenhum. Ai ai, vamos ver, né, como vai ser. Olha a briga pra colocar a roupinha. Não serve, filho. Não serve, deixa eu ver como fica sem você. Vamos ver. E aí, rapaz, beleza? Não, não tenho. Vídeo, é uma capa. Não, 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 não serve. Não serve, filho. Não serve. É só pra mamãe fazer vídeo? Mamãe quer tirar uma foto, filho. Vamos fazer vídeo pra gente colocar na TV? Tem que colocar a roupinha pra gente conseguir colocar na TV. Na TV? Você quer assistir depois? Não, 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 não quero. Pronto, já viu que não rolou, né? Olá, filho. Todo mundo fantasiado. Vamos? Vamos pôr a roupinha pra você ir plantar lá na frente com a Ju? Não. Você quer ir com a Ju lá? Não. Quer ir com a Ju? Não. 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 Ai, Ju. Com roupinha. Ai, ó. Fica igual a Ju. Vai ficar igual o Lincoln. Isso vai me dar. Vamos, filho. Vai. Não. Porque não quer ir lá. Ai. Amém. Olha, para dizer a verdade, eu não estou sozinho. Eu trouxe uma amiguinha também. Ah, cadê ela? Ah, ela deu uma voltinha, saiu agora. Mas já já ela vai estar aqui com todos nós. Ah, então tá bom, crianças, daqui a pouco tem a amiguinha, tá bom? Olha, essa criatura aqui, ó, só tá filmando para zoar as pessoas. Estrela, que o mundo pequenininho pede em oração. Estrela, que o mundo pequenininho pede em oração. Glória em que Chelsis deu, glória em que Chelsis deu, Dois cibais de anjos a cantar. Um, 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 um E Laura, como foi a apresentação? Você gostou? Sim! Aqui, as crianças tudo pulando, você gostou? A estrela brilha, oi Johan, vem cá falar com a tia Johan, e aí você gostou de cantar? Mãe! Gostou? Fala sim! Gostou de cantar? Gostou de cantar? Ah, que legal, e você? Sim! Olha que bonitinho, temos um ainda aqui, olha! Ô Neito, e aí como foi? Gostou? Gostou, não gostou? Olha, uma casinha! Então foi isso! Gente, pelo menos a apresentação das crianças foi bonitinha, mas meu filho, como vocês viram, sem chance de querer fazer nada! E agora a gente vai almoçar na casa dos amigos, e já vai dormir por lá mesmo, que vai ter ceia hoje à noite! Vai ser bem legal! Pratia, você gostou de cantar lá na igreja? O que que você era? Eu era um anjinho! Um fantasma? Não, você era um anjinho, mas eu era um anjo! 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 Ah é? E você gostou de ser um anjo? Agora você sabe voar? Não! Você é linda, sabia? Não! Não, agora não é mais anjo, né? Não sabe voar! Aqui ó, viemos para a casa da Lili, pra ver o resto da comida que tá faltando. Olha o tanto de risco que tem, e ainda tá faltando. Cadê seu pijama? Eu odeio ela. Não! Cadê? Eu tô tentando... Ali ó, pessoas enfeitadas, muitas pessoas de pijama. O que que é isso na sua mão, filho? Vários ingredientes que se bata no curo nesse... 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 Chegou lá, pra gente tá condicionado de maneira... Nesse... 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 Olha que ela aqui pra fazer um estudo e tal, e aqui um monte de gente, ó. Ele pensou assim, se é aqui, se apertar muito, eu vou apanhar. E aí? Nesse... Olha, é tudo dopinho! Hummm... Aqui temos um peru vegetariano. Comidas, comidas, comidas. E aqui ó... Ai, eu quero mostrar o brilhante aí. Olha isso daqui. De novo, esse glúten ataca novamente. É glúten, filho? Comidas, comidas, comidas. Uhul, vamos começar a comida! Vamos começar a comida! Nem era aniversário da mãe da Vera, mas os meninos ficaram perturbando tanto que... A gente acreditou que era aniversário dela e até cantou parabéns. Mas, gente, vendo... E todo mundo comendo... Comendo... E ainda vai ter um amigo cobre de leão. Vocês vão ficar reunidos aqui, família? Deixa eu aparecer aqui, porque eu tô quase não aparecendo. Mas tá um barulho... Mas tá um barulho... O Daniel aqui ó... Se matando na tela. É... Que é só assistir. Assistiu o McQueen. Tá aí atrás, gente! É mais de dez e meia, acho que é onze horas. E ele tá aqui acordado, mas hoje pode, né? Hoje pode, hoje pode comer doce. Meu ouvido não aguenta mais. Minha voz e a gente nem começou ainda o roubaladrão aqui. com de tudo isso pra fala do внимание. Deixa eu passar... A brincadeira... Pega a dela! Pega a dela! Dá um pinico pra ela! Pega a dela! Pega o pedaço! Pega! Deixa ele comer no copo, mano! Não, está cabelo! Está tão ruim! Bom dia, todo dia! Vou te ligar, menina! Mas não é pra ficar mexendo, Daniel! Mãe, eu vou... Vou te ligar! Vou te ligar! Vem cá falar bom dia pra mamãe! Na câmera! Não, eu vou te ligar! É, vai te ligar! Eu vou te ligar! Bom dia, festa continua! Vou te ligar! Uhul, vamos numa aventura eu e o neném Brincadeira, a gente só vai continuar o Natal na casa de outros amigos E aí o Rafael vai ficar aqui Só pra terminar de ajudar Porque essa matraquinha Não para de falar, né matraquinha? E vai acordar todo mundo Não, vai acordar todo mundo não E o que você vai fazer na casa da tia Rízia? Não é papapá 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 Vai sim, na casa da Katie, do Ethan Procurar coisa de Natal Lembra que você falou que queria procurar coisa de Natal? Não, eu procurava Coisa de Natal não Ah, então tá bom Olha só nós aqui Pra continuar a festa de Natal Você tá brabo? E o povo jogando O Oli parou de tocar, o Oli? E como não podemos deixar comida? A gente só come Tá lá Olha só Vermelha com o Daniel também E com o meu Vermelho Outro vermelho Nossa Olha o Daniel tem burro Aqui, aqui, aqui E também na meia Tem meia de Natal Minha filha, ele tá com essa meia já uns 3 dias A gente queria falar Hoje de manhã a gente falou pras crianças Que o Natal é uma data muito importante Que o Natal não é do Papai Noel O Natal é de? De Jesus Jesus que nos dá todas as coisas O pessoal fala que o Papai Noel vem e traz um monte de presente pra todo mundo Mas foi Jesus que veio e deu o maior presente pra gente Então As crianças tem que sempre lembrar disso, né? O mais importante do Natal é Jesus E a gente queria agradecer a Jesus por todas as bênçãos Que nos deu Amém Aqui, ó Dá banana pro macaquinho Dá banana pro macaquinho O macaquinho tá com fome Ele tá trabalhando Pra ir na árvore Da Esse daqui não Esse daqui é do Lucas Esse daqui é do neném Esse daqui é do neném Dá banana pro neném Não, é assim É da calabundo Bananá 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 Ó, o pastor trouxe a gente pra vir Vim ver a casinha dele em construção Se vocês quiserem ver Olha lá no Instagram, tá? Porque É só lá mesmo que eu vou mostrar Mas ficou assim Tá ficando muito da hora Muito da hora E é engraçado Tinha essas casas Tipo Isopor e madeira É muito legal Parece Lego mesmo O povo aqui assistindo Ou não Né E o povo aqui Levanta nunca O povo ali se matando Na imagem em ação Pode ir É uma palavra É... Tá, você tá mandando a mão Vai passear Vai passear Vai passear Vroom Vroom Já são cinco E vinte e cinco E continuamos aqui Pessoal jogando Nede Poseando Nenê ali Nenê ali Correndo E brincando Os outros dois E aqui brincando No piano Mano E aí E aí E aí E aí E aí vai lá salvar ela filho, eita nós, antes de salvar, destrói a coitada pronto, acabou nosso natal, neném, você ficou feliz? não mostra o seu presente que você ganhou da Kaylee o que você ganhou da Kaylee? moto e você gostou da moto? sim mostra bonitinho, sim pra todo mundo ver? não não? aí, mostrou que moto linda estamos indo pra casa agora aqui é moto linda não é feia? não, é é bolita então, que moto bolita é moto bolita do neném ah, moto bolita do neném estamos indo embora, agora é quase 6 horas da tarde e mais uma hora e meia até chegar em casa chegando lá a gente vai abrir presente, mas eu vou acabar o vídeo por aqui e eu espero que vocês tenham gostado de como foi nosso natal americano-brasileiro no meio de um monte de amigos beijo, beijo, ficar com Deus e até o próximo vídeo tchau fala tchau, filho tchau beijo, ficar com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau